Olá, amigos! Olá, pessoal! Tudo bom? O que é pra falar mesmo? Vocês perceberam alguma coisa diferente no Vivi? Olha como ele tá mais bonito! Ele cortou o cabelo aqui na Vielorrússia. Olha que coisa louca! É! Desafio, aceito e conseguimos! Missão dada e missão cumprida. Missão dada e missão cumprida. Não é uma missão tão fácil quanto parece, não. Toda vez que a gente tá viajando aí pelo mundo, nos outros lugares, a gente tem aí uma certa dificuldade na hora de cortar o cabelo, né? Tentou algumas vezes, mas a galera não fala inglês aqui. É, a gente tentou várias vezes, no caso uma a mais, e não funcionou, porque o pessoal não falava inglês, a gente não fala russa, aí rolou aquele desentendimento, assim. Mas dessa vez a gente inovou e conseguiu resolver de uma maneira muito bacana. Galera, como vocês podem ver, meu cabelo tá muito, muito, muito grande, né? Já tem um tempo que ele tá assim e eu tô com dificuldade pra cortar, porque aqui na Vielorrússia a gente não conhece muitos salões, muitos cabeleireiros e tal. Tem um aqui do lado de onde a gente tá agora, a gente tá num café aqui, tem um salão aqui do lado. E a gente já teve aí nesse salão antes e tentou ver se alguém falava inglês pra poder, enfim, se comunicar e cortar o cabelo, não rolou. Então a gente vai fazer uma nova tentativa agora. Dessa vez vamos fazer uma tentativa com o tradutor, chamado Say Hi. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fui lá, coloquei ele pra traduzir do inglês pro russo e ele é excepcional, assim, no reconhecimento de voz. Então eu basicamente falava pra pessoa, por exemplo, eu perguntei assim, olha, quanto custa pra fazer o corte de cabelo? Aí a pessoa entendeu, respondeu, colocou lá na calculadora o valor. Digo esse passagem, custou 20 rubros daqui, que dá mais ou menos 10 dólares. Não é tão baratinho assim, não. Mas você ficou lindo. Praticamente um galã de cinema, né? Coisa incrível. George Clooney. George Clooney não, porque ele é meio feinho, né, gente? Vamos comparar o garoto aqui com alguém bonito, de fato. Brad Pitt, que tem até um tom de cor. Ele tem, é, o Brad Pitt ele parece comigo, né? Ele é bem que tentou, mas não deu, assim, não deu pra ele, não. Tá mais parecido comigo mesmo, eu acho, sabe? Bonito, assim, legal. No final, quando a gente tava fazendo a filmagem, e Vivi tava explicando que deu certo usar o tradutor e tal, de repente fomos impedidos de continuar a gravação, porque chegou um guardinha. Deu certo, consegui cortar o cabelo, não sei exatamente ainda como é que ficou, porque sempre é meio complicado, não foi, assim, mais incrível do mundo, mas certamente tá melhor do que eu tava antes. Então, foi a primeira vez que eu usei o esquema do tradutor e, caraca, funcionou, show de bola. É isso aí. Agora vocês podem dizer. É, pode. É, chegou o segurança do shopping, falou que a gente não podia gravar, e aqui, realmente, essa cultura é meio forte de não poder gravar em diversos lugares, seja fechados ou abertos, é um troço meio complicado aqui, o pessoal é meio invocado com esse negócio. A dica é tentar ser muito discreto, assim, a câmera que a gente usa é uma câmera pequena, que é a câmera da Sony RX100, que é a câmera compacta, todo mundo que olha acha que ela é super amadora, a gente é super turista e tal, ela não chama atenção. Mas, mesmo assim, é que qualquer câmera, até o celular, se você fizer uma gravação dentro de algum lugar, tipo o shopping, se você estiver na rua e gravar em algum lugar governamental, vai dar problema, vai aparecer um guardinha do nada e ele vai impedir que você grave. É, é uma coisa realmente cultural, como acontece em vários outros lugares, assim, tipo, países da Europa Ocidental, isso é tanto comum também, às vezes, Estados Unidos também, às vezes, acontece muito. E, bom, aqui acontece bastante. Agora, é engraçado, porque, por exemplo, a gente estava na Polônia, a gente vinha pra cá e na Polônia era uma oba total, assim, podia ir pra qualquer lugar, era uma beleza. Essa semana foi uma semana complicada, né? Foi uma semana delicada, foi uma semana que deixou a gente cabelo em pé. É, agora... Sem cabelo, no caso. A gente ficou, digamos assim, uma semana meio deprê, sabe? Deprê e, segunda parte, esse lance do inverno está começando a pesar. Tá, está começando a pesar. Não é a questão do frio, acho que são coisas relacionadas ao frio. Então, por exemplo, acaba que dá muita preguiça de sair de casa, porque tem que botar tanta roupa, o setup é tão longo, demora, tipo, uns 10, 15 minutos pra botar a calça que vai por baixo da calça, a calça, a blusa que vai por baixo da blusa, a blusa, o casaco, o colo, o cachecal... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Especificamente essa semana, teve aí a questão de que a gente não encontrou com nenhum amigo no final de semana, a gente vinha encontrando, né, todo final de semana com amigos e tudo mais, aquele agito assim. Isso é bom, porque dá uma quebrada, porque a gente está sempre trabalhando muito, também sempre o encontro da quarta noite, né, do Couchsurfing, e junto com esse do final de semana dava aquela aliviada na pressão. Só que nesse último final de semana a gente não fez isso, não encontrou com ninguém, e isso acabou se revelando ruim, porque a gente já começou a semana meio cansado, assim, porque não conseguiu se desligar muito do trabalho, né. Digamos que já começamos a semana com o pé esquerdo, né. Não, eu não estou reclamando de ficar em casa, não, porque a nossa casa é muito querida. Ela é muito, muito boa, acho que foi um dos apartamentos mais legais que a gente já ficou esses seis anos, assim. É, mas se a gente também não sai, dá aquela saturada, né, tem que dar uma mudada realmente, então a gente errou de ter insistido a isso. A exceção foi o lance lá do português, né. Exato, eu me lembrei agora. A gente foi participar de uma aula de português aqui na Bielorússia. A galera aprende português e a gente foi lá, amigo, para eles treinarem com a gente. E essa semana também, para contribuir com essa situação meio deprê, assim, a gente não fez nenhum exercício em casa, e é algo que a gente sabe que tem que fazer, porque também dá uma aliviada no estresse, além de, claro, né, aliviar a musculatura e, assim, a gente precisa disso, porque fica muito tempo sentado e aí precisa, por exemplo, fazer certos exercícios com uma pranchinha para poder fortalecer as costas e não sentir tanto, assim, o impacto de passar tantas horas sentado. E a semana a gente não fez, isso foi, puxa, muito ruim também. Na verdade, a gente não está fazendo já há algum tempo. É, mas nas anteriores a gente começou a fazer... A gente estava ensaiando um recomeço, talvez. É, um recomeço. Mesmo que você faça um dia ou dois, que seja, você já sente uma diferença. É impressionante. E essa semana que passou, a gente não fez nenhum e isso foi, puxa, que trágico. Não, eu morro de preguiça, assim. Para a gente fazer exercício, o Vivi tem que puxar, porque eu, meu, fico naquela loucura lá. Tem alguns sites que são muito úteis para ajudar nisso daí, né? Porque, por exemplo, a gente antigamente usava o Fitness Blender, um site muito bom de um casal americano que faz várias, assim, aulas que você pode fazer em casa, numa boa e tudo mais. Aí agora, recentemente, você descobriu um outro, né? Isso, exercícioemcasa.com.br. Também, mesmo estilo Fitness Blender, bacana, assim. Tem uma assinatura lá, mas acho que tem aulas gratuitas, dá para fazer. E tem também o BT Fit, que eu já conhecia, que é muito legal também. Vale a pena. Ou seja, só fica sedentário quem quer ou quem tem muita preguiça, no caso, a gente. Dá para trabalhar, assim, dá para malhar em casa muito bem, usando esses programas. E, assim, malhação forte mesmo, sabe? É uma questão de ter a disposição de fazer e a disciplina, sobretudo, de embarcar nisso. Mas eu acho que o que mais pesou nessa semana foi outra coisa, né? Foi essa questão da gente ter decidido investir no Diário de Bordo, né? Que era uma coisa que a gente tinha feito muito lá atrás, resolveu retomar agora. E a gente percebeu que a galera gostou, assim. Vocês que estão aí assistindo, assim, a gente teve um feedback muito legal de todo mundo, assim. Porque gostou do fato de ser alguma coisa nova, assim, nova... Não, desculpa. Ser algo que está refletindo o nosso dia a dia mais atual, né? As coisas mais novas que estão acontecendo com a gente. Ao invés, por exemplo, do vlog que estava mostrando coisas já de meses atrás. Então, isso foi uma coisa boa em si. Um outro aspecto muito legal também é o fato de a gente estar contando, né? O que está acontecendo e compartilhando o nosso dia a dia com vocês. E, enfim, por várias razões a gente percebeu que isso é algo que deu certo. Era um caminho, é. Um caminho que a gente deveria investir mais nele. E aí a gente acabou exagerando. A gente gravou vários vídeos para o Diário de Bordo. E aconteceu, então, uma coisa muito ruim, que foi a parte de se ver com o desafio de editar todos esses vídeos. É, gente. A gente tem uma diferença aqui, como casal. Eu sou a parte que fica muito preocupada com a estética, com a beleza do negócio e tudo mais. O Vivi já é o cara mais prático. Então, ele entendeu que o Diário de Bordo deu resultado para o canal. Aí, o que ele pensou? Vamos fazer um monte... Inclusive, eu estou nessa junto contigo. A gente decidiu, vamos fazer um monte, porque a gente fica... A gente consegue publicar muitos por semana. Só que na hora de editar isso, eu vi que, cara, era monótono, sabe? Demais. Aí, eu comecei a ficar irritada com o YouTube como um todo, nosso canal. Porque estava todo... Assim, não tinha uma organização. Muitos vídeos estavam sem capa. Então, eu falei assim, cara, isso está uma bagunça geral. Eu estou ficando... É pé da vida com isso. Chateada. É. Falei assim, não está legal. Não estou feliz. Porque eu gosto de... Toda vez que eu estou em um projeto, eu gosto de ver o projeto como se fosse a nossa casa. Onde eu vou cuidar dela com todo carinho. Decorando cada cantinho, cada ambiente. Então, é assim que eu encaro. E aí, não está assim. O YouTube não está assim. Ele estava em bagunça. Então, a gente parou. A gente pensou, vamos... O que a gente vai fazer para melhorar? É. Só comentando que o vlog era uma coisa que funcionou bem com você. Porque o vlog é assim... Dá muito trabalho para editar. Mas, para a parte, é um trabalho prazeroso. Porque ela está ali montando algo que no final fica muito bonito. Exato. E ela gosta de trabalhar com essa questão da estética. E não apenas isso, como ela é extremamente perfeccionista com essas coisas. O que é bom. Sai um resultado incrível sempre. Mas, demora muito. E eu sou aquele cara já mais pragmático. Que entendo que existem várias dimensões em tudo que você faz. Então, assim... A beleza é uma dimensão. É uma dimensão extremamente importante. Assim, nós como seres humanos, nós apreciamos a beleza. Nós buscamos tudo que é belo. É natural. É instintivo. Então, ela está certa em investir nisso. Mas, ao mesmo tempo, as coisas precisam sair. E eu sou aquele cara que fica ali preocupado em... Olha, vamos tentar botar na rua. Às vezes, mesmo se não estiver tão perfeito assim, é melhor alguma coisa não perfeita, mas que está na rua, do que o negócio é absolutamente perfeito, mas que não sai. E a gente vive tendo esse embate. E, no fundo, o que a gente tem que buscar é um equilíbrio em relação a isso daí. E é justamente no processo que a gente está agora de tentar achar um equilíbrio nisso. Mas a Paty ficou chateada. E essa semana era chata. Eu fiquei chateada, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei sem energia, sabe? Cansada, porque eu não tinha aquele ânimo para fazer nada. Tinha sono, sei lá. Faltava o desafio de alguma coisa que me motivasse. E eu não tinha desafio nem de edição, porque são edições muito simples, essas do Diário de Bó. E, enfim, e o resto, porque eu tenho um dia a dia, assim, também rotineiro. Eu faço comida, faço as coisas normais. Essa questão da comida também é cruel. Porque todo dia a Paty tem feito comida em casa. E aí, poxa, isso consome um tempo considerável também. Normalmente, como a gente acorda à tarde, então ela já acorda, vai fazer comida. Já acorda e ela vai direto para a cozinha. Ela deve começar, ela poder começar a fazer o trabalho dela já demora, né? Por causa disso daí. Isso deu uma bagunçada também. Exato. Então, é isso. Mas aí, o que a gente pensou para deixar o canal, assim, legal, para quem está assistindo, né? Com imagens nossas, é caprichar no Diário de Borda. Porque a gente viu que essa forma de comunicação deu certo. Então, a gente vai pegar esse material e rechear de imagem legal. Espero que esse seja o primeiro de outros vídeos, inclusive, melhores do que a gente já tem. E fazer do Diário de Bordo, realmente, o nosso carro-chefe. Vamos ver se vai dar certo. A gente está naquele momento de tentativa e erro, né? Para descobrir o que funciona. É, porque a gente, assim, embora esteja seis anos nessa vida, como a gente já explicou em um outro vídeo, que foi o vídeo de como a gente ganha dinheiro, vou colocar aqui o link, porque é um vídeo que vale a pena dar uma olhada para entender esse processo e entender porque agora a gente resolveu realmente focar nessa questão do nomadismo como um negócio também. E, por isso, começou a trabalhar melhor o canal e organizar o canal e começar a trazer conteúdo que a gente vê que é relevante para pessoas que queiram virar nomadistas digitais. Então, assim, como tem três meses apenas que a gente está trabalhando no canal, a gente ainda está num processo de descoberta do que funciona melhor. E quando eu digo funciona melhor, funciona melhor para o nosso negócio, ou seja, para fazer ele crescer, para fazer mais pessoas verem o que a gente está produzindo. Mas, sobretudo, funciona melhor para essas pessoas, assim, como elas conseguem aprender melhor com aquilo que a gente está mostrando. Isso é que é o que mais importa. E a gente vai bater no cabeça. Então, assim, a gente fez esse trabalho, por exemplo, com o vlog e a gente viu que, poxa, estava sendo legal e tudo mais, mas agora está fazendo esse trabalho com o diário de bordo que está vendo um outro resultado diferente, que aparentemente é melhor. Seria o ideal ter as duas coisas andando juntas, mas talvez não dê porque, assim, não tem tempo suficiente para poder, por exemplo, toda semana botar um vlog na rua. O dia só tem 24 horas. Porque ainda tem o Instagram, gente. O nosso Instagram está superbonitinho. Não, é. E a Paty ainda inventa esse negócio que, poxa, a gente tem que dormir toda noite. É um negócio totalmente desnecessário. É. São... Que horas são agora? Só para a gente ter uma noção. É, são agora... Uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã, cara. É, uma e meia da manhã. A gente está aqui gravando, né? Isso porque a gente já perdeu o primeiro vídeo. A gente já fez um vídeo e já perdeu. Exato. Para você ver como é que são os desafios, né? Da vida normal. Estava fora de foco. Domingo, né? Uma hora. Essa coisa de eu estar aqui, tem alguma coisa errada. A posição da fotógrafa aqui acaba gerando uma imagem fora de foco. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Você está exatamente onde você deveria estar. E a minha timidez, como fez? Ih, já passou. Antes até de falar do que a gente fez, eu acho que vai dizer também que teve algumas consequências aí, né? Porque essa coisa de ficar meio deprimido acabou gerando uns resultados aí meio ruins. Além, né? Da semana já meio não tão boa assim. A Pathy se largou no chocolate. É, eu já vinha comendo muito. Só que eu intensifiquei. Eu praticamente comia uma barra de chocolate daquelas assim por dia. Milka. Milka, para ser mais exato. O Vivi, o que ele fazia? Ele estava me vendo ficar cada vez mais assim meio tristonha. Ele falou assim, não, vou dar o que essa criança precisa para ser feliz. O que eu estava comendo era chocolate. Porque a gente nem na rua estava comendo, nem almoçando, nem jantando. Porque aqui é muito ruim de restaurante, gente. E aí eu faço em casa. Então tudo que eu faço em casa é saudável. Mas tinha que ter o docinho. Aí eu Vivi, cara, ele me entustulhou de chocolate. Porque como eu costumo falar, ele estava agindo que nem pais culpados. Aqueles pais que trabalham fora, chegam em casa e aí tem aquelas crianças. Eles falam assim, poxa, eu não passo muito tempo com o meu filho e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou encher de presente, encher de guloseimas. Ou seja, acaba fazendo mal para a criança. Bom, eu não entendo nada de crianças, mas eu imagino que seja assim. Acaba deseducando um pouco, né? E é assim que eu estava me sentindo, como uma criança abandonada pelos pais. É, porque ela está mesmo abandonada. Porque eu estou dentro de casa, mas eu estou trabalhando freneticamente no livro. E a gente quase não se fala. Porque eu estou ali concentrado. Ela sabe que eu estou concentrado e também tenta segurar a onda. E isso daí deu uma complicada. Aí eu estava, né? Falei, não, olha, o chocolate, ela está se dando bem com ele. Mas não foi tão bom assim no final das contas. Mas eu estou pensando também que eu não quero mais passar inverno em lugar muito frio assim como esse, não. Realmente é complicado essa coisa de sair. Para andar, por exemplo, para dar uma passeada. Tudo fica mais difícil com neve, né? Eu sempre falei, nada, é ótimo, neve, nevinha, adoro. Vi a neve caindo, eu ali tomando um cafezinho. Sempre falei isso, que minha retrata da felicidade era isso. Mas na verdade, eu acho que só por algum tempo, assim, por muito tempo. E a gente vai ficar três meses aqui. Já é demais. É complicado de sair. Você não pode curtir o outdoor. É, e sim, também o cenário é um cenário bastante depressivo por si só. Porque nesse período de inverno, o que você tem? Bom, tudo coberto de neve. Aí, os dias são cinzentos, porque é tudo assim, nuvem e aquela coisa toda já naturalmente cinzento. Aí você não tem folha nas árvores. As árvores ficam todas peladas, né? Só aqueles galhos, assim, e aquela cor que você encontra, né? Por causa da árvore, mais o sol, não sei mesmo o quê. Já é, não tem. Então, é tudo muito monocromático. E ainda por cima, aqui nas redondezas, são todos prédios e prédios e prédios e prédios, assim. Não é um lugar, realmente, assim, puxa, esse lugar aqui é todo bonito e tudo mais. Não, não é. E ele fica pior nesse período de inverno, porque é extremamente monocromático e, portanto, monótono. É. Então, é, tá, complicada a parada, né? Mas aí a gente teve que ter uma DR. Básica, né? É. Para a gente pensar no que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Claro, o Vivi tem que trabalhar, ele tem que fazer o livro dele. E a gente ainda tem algumas semanas a mais para ele fechar completamente isso. Então, eu tenho que ter paciência para entender esse momento dele. Por isso que eu estou fazendo a comida direitinho gostosa para você. É, esse livro jamais sairia sem a ajuda dela. De verdade. Espero uma dedicatória incrível. Assim, aqui, você está vendo aí pelas imagens, né? O bairro não é uma maravilha, né? E, assim, no inverno é esse tom monocromático o tempo todo. É sempre, assim, esse cinza, é o tempo nublado, né? Apesar de ter feito alguns dias de sol aí essa semana, mas a maior parte do tempo é bem nubladão, assim. Não tem cores, não tem folhinhas verdes nas árvores. Não tem nada, né? Bem cinzentão, assim. E, dentro de casa, está quentinho. E, do lado de fora, normalmente, está muito frio. Hoje, que, excepcionalmente, esquentou. Então, subiu a temperatura acima de zero. Está a 2 graus agora, se eu não me engano. E, assim, não parece não, mas a diferença é bem grande agora. Agora, esses 2 graus são bem confortáveis em comparação a, sei lá, menos 5, às vezes, até menos 10 ou menos 16. É bizarro. Quando está o menos 16 da vida, você fica alguns segundos do lado de fora e o rosto começa a doer bastante. É difícil. Mas, enfim, a gente tem que sair mais. É uma coisa que a gente está se dando conta. Tem que, pelo menos, dar uma caminhada, assim, depois do almoço. Fazer alguma coisa para, sei lá, dar uma ativada na circulação. Porque a gente está lá tentando forçar a barra com o trabalho. Mas, tem hora que dá aquele tédio, assim, aquela desmotivada. Ou, então, começa a ficar com muito sono e tudo mais. É um negócio esquisito, né? E a gente está de dieta. Então, mesmo a coisa de comer uma coisinha errada, um chocolatinho. Mesmo isso a gente não pode fazer. Então, acaba que a vida perde a cor mesmo. Fica monocromática, como aqui. Pois é. Isso está sendo difícil também. Eu já estou... Desde que, praticamente, a gente chegou na Bielorússia, eu estou sem comer chocolate. Eu estou há dois dias, gente. Mas, estou me sentindo como se fosse seis meses sem comer chocolate. Então, você está pior do que eu. Não, eu estou completamente pior do que você. Muito pior. Você imagina, né? Vamos continuar, porque a gente vai conhecer agora uma igreja que perde casa. É, a gente vai tentar. A gente descobriu algo curioso aqui. Porque, vocês estão vendo aí atrás, tem esses prédios, né? É muito louco isso. E é tudo assim, esses prédios, prédios, prédios. E tudo que a gente via era isso também, eram esses prédios. E a gente começou a se afastar um pouco deles. Andar aí para um lado que a gente não tinha andado ainda. E aí, eu vou te mostrar agora o que a gente encontrou aqui. Olha só, que coisa doida, assim, né? Atrás da gente aqui agora. O que você vai ver são... Casinhas de madeira. Não sei se dá para ver direito, mas são... É, são casinhas de madeira. São casinhas, assim, que parece que a gente está no interior aqui da Bielorússia, sabe? Nas casinhas de campo e tudo mais. Mas é muito sinistro isso, porque a gente nunca tinha visto isso. É porque a gente está... Tem algum monte de prédios, né? Na frente lá da nossa janela e tudo mais. E agora, pela primeira vez, a gente está vendo que tem essas casinhas aqui. Algumas delas velhas, algumas abandonadas. E tem lá em cima também uma igreja, que é onde a gente vai tentar atingir daqui a pouco. Acho que está dando para ver a cúpula só dela ali em cima. E a gente vai tentar caminhar até lá. Vamos até caminhando aqui. Esse lance do inverno, ele está sendo muito bom para a gente ficar em casa. Porque, assim, para o que a gente está fazendo agora, a gente tem que ficar em casa. Eu preciso passar a maior parte do tempo em casa, escrevendo e tudo mais. A parte trabalhando nos vídeos. E se estivesse num lugar, assim, com sol, com, sabe, um lugar bonitão e tudo mais. Como vai estar daqui a pouco, quando chegar a primavera. A gente naturalmente quer ir para a rua. Porque é legal, né? Quando está um dia de sol, bonitão, você quer ficar na rua. Você não quer ficar dentro de casa. Isso, inclusive, era um negócio que às vezes me atrapalhava no Brasil. Porque tinha tantos dias bonitos, que eu queria também ir para a praia e caminhar, assim, no calçadão e tudo mais. E aqui, a gente tem esse incentivo de ficar em casa. Por causa do frio e porque o lugar também não é, assim, tão bonito. Mas, realmente, assim, tudo é o tal do equilíbrio. Assim, se a gente não tem esse equilíbrio entre o trabalho, né? E sair, passear, dar uma volta, a coisa dá uma complicada. Menos mal que a gente sempre vai no encontro do Couchsurfing, né? Pelo menos. Então, toda semana, a gente tem esse compromisso que a gente não falta e que dá uma arejada. Bom, então, o que a gente pensou? Falou assim, ah, beleza. Vamos, o Vivi sugeriu para a gente caminhar fora mais alguma hora do dia, dar uma caminhadinha, dar uma revigorada. E aí, eu recusei porque eu sou preguiçosa para a cara. Mas, tudo bem. Ele me forçou e eu acabei indo. E, além de tudo, claro, percebendo essa questão também aqui de dentro de casa, né? Da parte toda hora fazendo comida e tal, a gente comeu algumas vezes na rua essa semana. A gente descobriu um restaurantaço aqui do lado da nossa casa. A gente descobriu um restaurantaço aqui do lado da nossa casa. É um restaurante da Nissan, chamado Garage, aqui do ladinho mesmo, dentro de uma área que tem um supermercado, um supermercado, tem um restaurante. E, olha, vou te falar, acho que é o melhor restaurante do que aqui. Aqui é muito ruim de restaurante. Eu não sei porque a gente, de repente, não conhece, porque não é fácil descobrir as coisas aqui. Talvez com o tempo, né? O passar do tempo, se a gente morasse aqui, a gente ia descobrir. E se a gente realmente estivesse disposto a descobrir, a gente ia acabar descobrindo coisas maravilhosas, eu tenho certeza. Mas não é tão fácil, porque as coisas são escondidas. Até os cafés que a gente descobre com o Couchsurfing, né? Que a gente vai aos encontros toda quarta-feira, são cafés lindos e a gente não descobre, assim. Não são fáceis de identificar andando na rua. É, não só não. Então, a gente acabou tendo essa boa descoberta, que foi o restaurante aqui do lado. E tem um prato lá para tudo. Delicioso. Uma batatinha frita. Cara, que parece uma batata frita. E, cara, quando você morde, ela tem um queijo dentro. Então, parece aquela batata ligô, que faz o purê de batata ligô, com queijinho, então. Só que é frito. Pega os bolinhos daquilo, frita aquilo. Cara, sensato. Parece aipim, né? Parece aipim. É a coisa mais próxima de aipim que a gente já achou fora do Brasil e é, nossa, extraordinário. Então, assim, agora não tem nem o que discutir. Chegou nesse restaurante, já pega esse prato. A gente não vai arriscar mais nenhum. Não importa mais o resto. Então, foi bacana. Venceu total. Venceu. Então, é. Isso também foi algo que a gente fez semana que deu um up, assim, deu um tchan. E, claro, a gente também tomou essa decisão de, com relação às edições, a Pathy vai trabalhar numa edição melhor do Diário de Bordo. Isso. Vai deixar o blog um pouquinho em pausa, por enquanto, para poder se dedicar a isso daí e ver como é que a coisa evolui. Eu vou pegar para editar os vídeos que são mais, assim, de teor educacional e que não precisam ser vídeos, né, com outras imagens e tudo mais, que sejam vídeos, assim, mais simples mesmo de onde está, para ela não ficar entediada. Eu fico tão entediada que eu não consigo ouvir de uma vez só, eu paro, sabe, eu ouvi já um minuto, aí eu paro, vou para o YouTube e fico lá, olhando o YouTube e outras coisas. Isso mostra que, poxa, me ouvir é um tédio, galera. Não é não, até eu me ouvir, eu me ouvir, realmente, eu me ouvindo, eu que sou. É que é muito tempo. O que que está piscando ali? Ah, não sei. Talvez eu... Tcharam! Tcharam! Isso aqui, gente, quem sabe o que é isso? Eu não sabia. Para mim era um alface metido à besta. É acelga? A acelga. Eu nunca saberia. Se não tivesse sido informada pela Tina, nossa amiga, querida amiga, ela me mandou uma receita com isso aqui. Gente, é sensacional. Uma salada de acelga. Vou botar aqui o link da salada, caso alguém se interesse. Mudou tudo. Cara, assim, a acelga... Nossa, mudou tudo, cara. Gente, aqui a gente tem falta de hortaliças e tudo mais. Então é muito difícil achar hortaliças para fazer uma salada aqui. Então, isso existe. Então é a solução da nossa vida. É a solução. E é a salada mais... Também foi uma coisa legal que aconteceu essa semana, foi que agora nós temos a salada que é absolutamente extraordinária. Vamos tirar uma foto com ela? Vamos. Então agora, a próxima semana já começa bem melhor. Apesar de todas essas dificuldades aí que rolaram essa semana no livro, né? Eu fui andando e tal, fazendo o que dava para fazer, mas surpreendentemente saiu mais do que eu esperava. Estou trabalhando agora na parte do livro que é uma parte extremamente importante, justamente a parte que trata de dinheiro. Eu já estou há algum tempo trabalhando nela, mas especificamente essa semana eu estava trabalhando numa parte que é em relação a enriquecimento, o processo de enriquecimento e é uma parte que eu usei como base um livro chamado The Millionaire Fast Lane, que tem uma versão em português que foi traduzido pelo nosso amigo lá, o Marcos Lucas, também Noma Digital lá na Tailândia e em português se chama A Via Expressa dos Milionários. E esse livro é absolutamente extraordinário. Extraordinário, assim, todo mundo tem que ler esse livro porque ele muda completamente a maneira como você lida com essa questão de dinheiro e acúmulo de dinheiro. E obviamente, dinheiro é extremamente importante porque dinheiro compra algo fundamental, que é a liberdade. Quem tem dinheiro e não precisa, enfim, ficar fazendo algum trabalho, por exemplo, que não gosta, não precisa gastar tempo em um determinado emprego, pode fazer o que quiser da vida e e esse assunto, como é um assunto muito importante, eu estava muito preocupado em realmente conseguir escrever e sintetizar as coisas que estão lá no livro e a nossa própria experiência de uma maneira que ficasse muito didática, muito fácil de entender, muito clara e felizmente agora, até hoje eu terminei essa parte, hoje aqui no domingo foi uma caminhada longa, mas está, puxa, espetacular. Então agora eu estou satisfeito, apesar de ter sido uma semana difícil, como a Pathy falou, mas curiosamente foi uma semana que teve um resultado bem legal e com isso eu concluí a parte que era, digamos assim, tudo aquilo que era mais crítico, que deveria estar no livro, custe o que custasse. Então muito em breve eu vou poder entrar na parte de revisão e não adicionar mais nada, tem mais algumas coisinhas só, mas realmente logo logo eu vou entrar na revisão e isso também já está me deixando bem mais animado, porque eu vejo que não vai mais demorar tanto assim para o livro sair. E aí vai acabar também com esse tormento da Pathy todinha que ela não consegue quase falar comigo porque eu estou o tempo todo trabalhando no livro. Mas é isso, essa foi a nossa semana. A gente espera que vocês gostem desse novo formato do Diário de Borda e até semana que vem. Até a próxima, galera. Aliás, vale dizer antes de você ir embora daí que está rolando um negócio bacana lá no Instagram. Acabei de colocar uma foto com um visual bem bielorrusso lá no Instagram. Então corre lá para ver. Não vou mostrar aqui não. Vou dar spoiler não. Vocês vão ver a Pathy de uma maneira muito especial. Dá uma olhada lá no Instagram, casal partiu porque ela está com o meu amigo que vou te falar, viu? A muito bela russa mesmo. Adela Brasileira. Um beijo, minha galera. Até a próxima, galera. Até semana que vem.